Caçador estará recebendo a Feira Estadual de Economia durante esta sexta-feira, dia 7, e o sábado, dia 8. O evento, que é realizado pela Caritas de Santa Catarina, acontece no Parque Central e deve reunir cerca de 74 grupos de 7 regiões do Estado. Segundo a coordenadora do projeto Fortalecendo Experiências de Economia Solidária, Fabiana Gonçalves, o evento é um momento para conhecer pessoas e descobrir novos sabores. Caçador e região ter a oportunidade de conhecer uma diversidade de produtos produzidos em todo o Estado, por grupos de economia solidária, por cooperativas, e um momento também de degustar sabores, trocar experiência, participar de oficinas práticas. Então, essa feira quer trazer um pouco essa interação com a população de Caçador e região. Caçador e região ter a oportunidade de 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 ter,